De volta com o Bande Cidade, confira como fica o tempo na região, os detalhes no mapa. Sexta-feira em Solarada, na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão marca a máxima de 21 graus. Em São José dos Campos, máxima prevista de 28. Guaratinguetá registra 29 e Cunha marca 26 graus de máxima amanhã. No Vale Histórico, os termômetros registram 28 graus de máxima em areias. Chances de chuva no litoral norte. Ilhabela e São Sebastião marcam 29 graus. Em Lavrinhas, a temperatura segue estável neste fim de semana, máxima esperada de 28 graus. Em Redenção da Serra, mínima de 15 e máxima de 27. Em Caraguatatuba, máxima prevista de 29 graus. E para quem gosta de boa comida, começa daqui a pouco a tradicional festa italiana no distrito de Quiririm. Mas além dos pratos típicos, também vai ter muita música, né? É uma festa deliciosa. Mas quem traz os detalhes para a gente da programação ao vivo é o repórter Tiago Bezerra. Oi, Tiago. Boa noite para você. Já foi fisgado pelo estômago aí? Boa noite. Boa noite, Baldin. Ainda não, viu? Ainda não. Mas olha, eu confesso que é uma pena vocês não poderem estar aqui sentindo esse cheirinho gostoso que está no ar também. Cheirinho de massa, cheirinho de molho. Aquela coisa gostosa que a gente já espera da festa da colônia italiana do Quiririm. Que esse ano está na 29ª edição, né? 29ª vez que a gente tem o privilégio de conviver com a cultura italiana que ainda está tão viva aqui na nossa região. A abertura oficial acontece daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, mas a gente já tem também a Osita, né? Que é a Orquestra Sinfônica de Taubaté que está recepcionando o público. Agora nessas imagens que o nosso cinegrafista Claudinei Salles está fazendo, vocês conseguem ver algumas das 29 barracas que estão servindo o pessoal por aqui. Olha, para deixar vocês aí no estúdio, o pessoal de casa também com água na boca, vou passar alguns números, tá? 15 toneladas de massas e molhos que foram fabricadas para serem servidas aqui no evento esse ano. 60 mil doces, 7 mil litros de suco, tem também 8 mil litros de chope e olha, não termina aí não, tem 10 mil litros de vinho. Tudo isso porque aí o evento desse ano espera movimentar mais ou menos 2 milhões de reais. Agora parece que o movimento está um pouquinho devagar, mas olha, não se deixa levar pelas aparências não, viu? Tem bastante coisa para acontecer aqui ainda, a festa só está começando hoje, vai até a próxima terça-feira, feriadão de 1º de maio. Ainda dá tempo de todo mundo vir para cá para poder participar e é claro, fazer a sua boquinha, né? Por que não? A expectativa é de que cerca de 300 mil pessoas passem por aqui durante os 6 dias de evento. Vai ter apresentação de dança, de música, apresentação folclórica, é claro, grupos de teatro de rua e principalmente a tarantela que ninguém pode perder, né? Agora eu que pergunto para vocês aí no estúdio, já estão se preparando para vir para cá depois do jornal? Pois é, tem que correr para lá ou esperar ele trazer para a gente, né? Valeu, Tiago, obrigado. Na nossa última reportagem da série especial sobre Caraguatatuba, a gente fala do processo de regularização das escrituras de imóveis na cidade. Um projeto da Prefeitura pretende beneficiar mais de 3 mil famílias até o final do ano. Aos 80 anos, o seu José segura firme o bem mais precioso, a conquista da escritura da casa no bairro de Massaguaçu, onde mora há mais de 30 anos. É uma coisa boa, uma segurança que eu tenho, né? Dizer que eu não tenho ninguém para me tomar o que é meu ou mais, né? O sentimento também é de vitória para o Aurilã, morador de Caraguatatuba há 25 anos. Mostra com orgulho o primeiro título de posse do terreno no nome dele. Uma segurança para a família. Através desse papel que me dá a estabilidade, a confiança, garantia que eu sou 100% proprietário do terreno, né? O seu José, o Aurilã e outros 31 moradores do bairro Massaguaçu receberam o documento que regulariza a propriedade em que vivem. A meta é entregar neste ano 3 mil títulos de posse. Essa regularização é em área urbana e um dos pontos para que aconteça a regularização é não estar em área de proteção ambiental ou em área de risco. Esses são dois pontos. Essas áreas, elas não, inicialmente, não serão regularizadas. E os bairros, geralmente, eles carecem de infraestrutura. E o nosso acordo é, além de regularizar, é de levar as benfeitorias para esses locais. Desde julho de 2017, Caraguatatuba regularizou comunidades como Belmiro Cabral, no Jardim Praia das Palmeiras, 39 títulos de posse. Pegorele, 120. Em fase final de entrega da documentação estão as 490 famílias do Balneário Maria Helena, no Perequemirim. 150 no núcleo Ponte Seca, mais 150 do Armando Cavinato. E mais 460 títulos no núcleo Jardim Parnasianismo, além de outros 33 no núcleo Dona Jô, na Praia das Palmeiras. O documento também vai mudar a vida de 487 famílias, como a da Dona Maria, que mora há 14 anos no bairro Casa Branca. O principal problema que enfrenta hoje é viver sem energia elétrica. Depende da ajuda de vizinhos para ter a luz em casa. Não vem a hora de receber logo a escritura da casa e tudo regularizado. Agora com o documento, tudo certinho, a escritura, eles vão ligar a luz para a gente aqui, entendeu? Eu agradeço muito a Deus, porque faz 14 anos que eu moro aqui, tenho minha filha de 17 anos, né? E agora vai dar tudo certo. No mesmo bairro, os planos também já começam a mudar para esta dona de casa, grávida de 5 meses. Construiu a casa sem ter esperança de receber o título de posse. A gente tinha esperança que ia sair, né? Tanto que o meu esposo foi atrás, né? Porque... para ter uma garantia, né? Do investimento que a gente está fazendo. Caraguatatuba, assim como outras cidades do litoral norte, cresce e se desenvolve. E um dos principais desafios é esse, a adaptação. Aqui na cidade, a principal meta é regularizar 60% de 70 mil moradias como essas daqui. Mas a cidade também é referência na regularização fundiária. Em março, o presidente Michel Temer escolheu Caraguatatuba para oficializar a entrega de 2 mil títulos de posse. Os processos foram agilizados com base em uma lei federal de 2017 que facilita o procedimento. No final de 2016, foi ditada uma medida provisória e ela foi depois, ela ficou por 90 dias, depois ela postergou por mais 90 dias. E nesse período, a gente mapeou a cidade nos pontos que poderiam receber a regularização fundiária. Com o documento, casas como a da Dona Maria vão ficar ainda mais protegidas. Essa é a porta de entrada para mais qualidade de vida. Boa noite, boas férias. Até mais, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.